Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos Nasceu no distrito de Engenho do Pau d'Arco, município de Sapé, no estado da Paraíba, no dia 20 de abril de 1884 E faleceu em Leopoldina, estado de Minas Gerais, no dia 12 de novembro de 1914 Augusto foi um poeta brasileiro identificado muitas vezes como simbolista ou parnasiano Toda vida muitos críticos preferem identificá-lo como pré-modernista Pois encontram em seus poemas as características nitidamente expressionistas Augusto dos Anjos Augusto dos Anjos foi educado nas primeiras letras pelo pai E estudou no Liceu Paraibano, onde viria a ser professor em 1908 Precoce poeta brasileiro compôs os primeiros versos aos sete anos de idade Em 1913 ingressou no curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife Bacharelando-se em 1907 Seu contato com a leitura influenciaria muito na construção de sua dialética poética e visão de um mundo Dedicou-se ao magistério transferindo-se para o Rio de Janeiro Onde foi professor em vários estabelecimentos de ensino Em 1912 colabora no jornal O Estado Em 1913 é nomeado diretor do Grupo Escolar de Leopoldina Para onde se transfere Durante sua vida publicou vários poemas em periódicos O primeiro, Saudade, em 1900 Em 1912 publicou seu livro único de poemas Após sua morte, seu amigo Orris Soares Organizaria uma edição chamada Eu e outras poesias Incluindo poemas até então não publicados pelo autor Eu e outras poesias Eu e outras poesias Este é o túmulo de Augusto dos Anjos Maria Eis-me aqui aos teus pés Eu venho arrependido Implorar-te o perdão do imenso crime meu Eis-me, pois, aqui aos teus pés Perdoa o teu vencido Associna de Deus Lírio morto do céu E a minha voz estertora um gemido E o lábio meu Pra sempre apartado do teu Nunca mais há de beijar do teu lado querido Perdão Pátria da aurora exilada do sonho Irei agora, assim, pelo mundo Para onde me levar o destino abatido e tristonho Perdão E este silêncio E esta tumba que se cala Insânia 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 Ninguém me responde Perdão Este sepulcro imenso Que não fala Numerar sepulturas e carneiros Reduzir carnes podres a algarismos Tal é, sem complicados silogismos A aritmética idionda dos coveiros Um, dois, três, quatro, cinco Esoterismos da morte E eu vejo em fúgio dos letreiros Na progressão dos números inteiros A gênese de todos os abismos Optágoras da última aritmética Continua a contar na paz ascética Nos tubos dos carneiros ancestrais Tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros Porque infinita como os próprios números A tua conta não acaba mais Hora da minha morte Irta ao meu lado A ideia estertorava-se No fundo do meu entendimento moribundo Jazia o último número cansado Era de vê-lo imóvel, resignado Tragicamente de si mesmo Oriundo Fora da sucessão Estranho ao mundo Como o reflexo fúnebre do incriado Bradei Que fazes ainda no meu crânio E o último número Atro e subterrâneo Parecia dizer-me É tarde, amigo Pois que a minha ontogênica grandeza Nunca vibrou em tua língua presa Não te abandone mais Morro contigo Morro contigo As árvores, meu filho Não tem alma E esta árvore me serve de empecilho É preciso cortá-la Pois, meu filho Para que eu tenha Uma belice calma Meu pai Por que sua ira Não se acalma? Não vê que em tudo Existe o mesmo brilho? Deus pôs almas Nos cedros No junquilho Esta árvore, meu pai Possui minha alma Disse Disse E ajoelhou-se Numa rogativa Não mate a árvore, pai Para que eu viva E quando a árvore Olhando a pátria serra Caiu aos golpes Do machado bronco O moço triste Se abraçou com o tronco E nunca mais Se levantou da terra E nunca mais Se levantou Se levantou A CIDADE NO BRASIL